O cara tá cego, eu tô zoado, mas é um programa de um milhão, todo mundo zoadaço aqui, mas hoje o bicho vai pegar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia bom, dia de festa, obrigado a todos vocês aí, chegamos a um milhão graças a vocês, muito obrigado de coração. Agora chegou a hora, né? Agora vai, né? Pode vir, por favor. Charles Henrique Pétia! Charles Henrique é coisa nossa, o carioca é coisa nossa, e o boleta é coisa nossa. Vai, vai. Fazia tempo que eu não te via, fiquei feliz em te ver. Verdade! Pô, moleque, tô feliz que nem pinto no lixo, mas... É, eu estou aqui participando pela primeira vez Verdade Primeira vez no canal Ticaracatica Com os meus amigos Bola e Carioca Também, tenho um presente pra você Andréia, traga os presentes aí Você vai, Charles Você vai no Rio de Janeiro? Vou, você vai ver as mulheres maravilhosas Lá no puteiro e muito mais Você vai, o que você gosta de fazer lá, Charles? Ui, 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 ui Vamos trazer essa grande estrela O nosso Ele já esteve aqui com a gente Um sucesso absoluto Junto ao Cartoloco E é o nosso mascote Do Ticaracatica Confuso Sobrinho Ô, Confuso Ele da geleinha doce Senta aí, irmão, tudo bem? E o Bruno quer aquele cu de raposa Ele não me deu presente Calma, não fala assim do Bruno Pode falar cu de raposa É brincadeira do bom sentido Você tá falando no que o cara é cu de raposa, maluco? Não, é brincadeira, é brincadeira Vai pegar o apelido dele É, porque eu não queria, eu não queria falar mal dele, não É cu de raposa no bom sentido Cu de raposa no bom sentido Cu de raposa Cê sabe o que que é um cu de raposa, Confuso? É um cu de raposa velha Velha, é Até a raposa nove e a velha E como é que é um cu de raposa? Qual que cê gosta mais? Posso falar? Nossa, mano Puta merda sou Ô, Confuso, tudo bem? Tudo bem Pô, tô com saudade de você Eu também tô com saudade de você Pô, legal que cê vê Legal que cê vê E que sucesso na rua, né? O pessoal gosta de você na rua, né, Confuso? Eu já tô acostumado com isso Sem sacanagem Tem gente que me manda de foto Eu achei o Confuso de foto com você Você tira foto demais, irmão E aposta que você bola, meu amigo Cê conhece aquele meu amigo lá Que gosta de mim Só porque eu dei aquela dica pra ele Como se passa a geleia na mulher dele Sabe quem é meu amigo? O Tiago É Ele conhece você Tiago da onde? Tiago Loja Loja Lã Biscuit Lã Biscuit Lã Biscuit Lã Lá no shopping Tietê Ele é Ô, Tiagão E ele te ensinou a botar geleia doce? Eu te ensinei pra ele Aonde? Não, pô A geleia doce Passou mal de Tá tossido de tanto rir, né, Bolê? Que a geleia é doce Galinha é doce Tá vermelho O Carioca, olha só que o rosto dele tá vermelho Ele vai mostrar como é que a geleia é doce Passa a geleia E depois vai lambendo É, cara É, cara Vai lambendo Vai lambendo Nojo, cara Obrigado Pelo progresso Nem que chupasse o peito dela Colocar o Colocar a boca No biquinho No peitinho dela Se fosse o peitinho da minha Da minha namorada Aí eu Né? Você ia ter que fazer isso É, eu vou fazer isso com as mulheres Do centro do Rio de Janeiro Ensina a ele Eu escolhi uma geleia lá E eu passo assim no Não, não é assim no No embate Não, não tá firmando Ensina a ele É, você tem que aprender a fazer isso Tem que fazer, tem que aprender Tem que pegar a geleia Pegar, eu falei, a geleia E pegar a geleia E passar nos biquinhos do peitinho dela É só chupar assim Não, chupar não Não é assim Naquele dia, confuso Você falou Naquele dia Que sabor que você gosta Pode ser morango Pode ser geleia Não, pode ser morango Pode ser maracujá Pode ser Tem um sabor Maçã e outros Não, o confuso sabe o sabor Qual o sabor? O sabor fedeiro de sacoé O quarente De amora Amora que é o bom É o bom Porque amora é diferenciado É mais azedinho, né? Mais azedinho E combina com o mamilo, né? Combina mesmo Combina mesmo É E você fica cada vez mais Ludo como um rochedo de Gibraltar Que isso, cara? Que putaria é essa? Ai, meu pai do céu, velho Olha só Eu tenho uma piada aqui Olha, eu quero Eu ficava aqui dias, bola Eu acho Ô, carioca Comida, churrasco Sim, sim Roda de samba E aliás, eu tenho um presente pro carioca Cadê o presente? Cadê? Mentira Eu tenho um presente pro carioca Ah, mentira Pra você Cadê? Pra você que mora Não Pra vocês aí Pra quem precisa de De curar sua bunda Pra não ter o cu Pra não ter o cu ardido Ah Pra não ficar comendo Pra não ficar comendo muita pimenta Pra não ficar comendo muita pimenta Pra hemorroida Devagarzinho, devagarzinho É só limpar Só limpar Junto com a pomada Ah, entendi Então é isso Então dá pro carioca Isso aqui eu vou dar Eu vou dar isso aqui pro carioca Você tem hemorroida confuso? Aqui, ó Às vezes Compre a pomada do carioca É pra você Pra você Pra você, carioca Obrigado, Charles Pensei que você ia me dar um cu Pensei que você ia me dar seu cu Pra eu poder Nossa Ela vai dar um cu pro outro Puta que pariu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Que mico que eu tive Nada Que mico que eu tive Olha só Olha que eu postei Ó, ó, asma Cuidado com asma Vai morrer Eu vou ter asma de novo Alô, Renato Conhecido como Zaca Um abraço Beleza Aprendeu com quem? Ele lança do nada, velho É que ele aprendeu com quem? Tem uma luta Maguila Olha que peidão Porra, Charles Você continuou se cagando, velho Mano, o barulho que foi ouvido aqui, velho Corre, irmão Aí ele pede pra mim pegar o copo Que cheio de bosta Eu até esqueci Que eu perdi o carro Eu perdi a coração Pega o bom ar O outro vai engorfar aqui Que situação, velho Tem máscara, né? Meu Deus, tinha que ser isso toda semana Ah, é? O cara se cagando Não, eu quero isso toda semana, cara É o barulho do Passat 1974 Barulho do Chevette, 74 Meu Deus do céu É o barulho do Passat Aí, bola Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Eu posso morrer na minha cabeça Não, chega, Charles Vai ficar pior, cara Meu senhor amado Eu tô passando mal, cara Eu juro Obrigado, senhor Por esse dia tão feliz na minha vida Eu lembro de Silverhawks Eu adorava Silverhawks Eu lembro do Ultraman Spectreman É O regresso do Ultraman O robô gigante O robô gigante Eu não assisti o Ultraman Cada um falando um herói rápido Um de cada vez Fala um rápido Gostava do robô gigante Peraí, agora Ultraman O regresso do Ultraman Um de vez, vai Vigadores do Espaço Jaspion Chantman Chantman Machine Man Jiraya Power Rangers E... Xena A Princesa Guerreira Caralho DuckTales Walt Disney Não, isso não é herói Não, é herói, herói Vai, tempo Não Armação Ilimitada Não, isso não é herói Não, isso não é herói Não, isso não é herói Ação Ilimitada Não, herói Cara, do Molitero André de Biasi É herói aonde Agora, vai Vai, vai E eu gostava mais de O Homem de 6 milhões de dólares Steve Austin Austin Steve Austin Borg O Incrível Hulk Bill Bick Lou Ferrigno A Mulher Bionica A Mulher Bionica Caralho É... Auto Man Man Mal Man Mal É Man Mal Man Mal Caralho, isso é muito bom A Super Máquina David Hasselhoff Guerreiros da Justiça Quatro Três É... Esquadrão Classe A Esquadrão Classe A Com quem? B.A. B.A. E entre os outros atores, não sei Qual é o nome do outro? Eu lembro, vai Tadeu Tadeu Não, Aníbal 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 Aníbal, pô Ele que soprou Filho da puta que soprou Não, não, eu sabia A Super Máquina Ele falou Já falou Já falou Já falou Outro herói, vai Sabe o que mais gostava mais Tempo para o Confuso Tempo para o Confuso O super herói americano Super herói americano Caraca, foi longe, hein Vai, outro Tarzan Aventura aos quatro ventos O que é isso? Serial de seguido na Record Sem vento Na Record Foi passando na Record do SBT Chapolin 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 Chapolin, beleza Chapolin, que beleza Outro, vai Aquele ali Vamos unir nossos poderes Terra Fogo Vento Água Coração Pela noão dos seus poderes Eu sou o Capitão Planeta Caralho Caralho confuso Vai É verdade que o Charles usava calcinha? Automóveis, caminhos, ônibus, Volkswagen Volkswagen das altas Desculpa eu ter falado isso O Carlinhos que falou aqui Você está fazendo propaganda Quero que o Carlinhos se ferra Por quê? Quero que o Carlinhos se ferra Eu não uso calcinha não Eu uso cueca Tá bom Aqui a minha cueca amarela Deixa eu ver Aqui a minha cueca amarela Aqui não, precisa descer Olha aí, a cueca amarela Verdade Aí, a cueca amarela É verdade Cueca, olha aqui, olha Ponte cueca Ponte choque Você já usou uma cueca amarela, Confuso? É a fraqueza do anel Puta merda Puta merda, senhor Puta merda, senhor É o anel de piroca, é isso? Anel de piroca Mano, que absurdo, cara Cuidado com a asma É a fraqueza do anel A cueca amarela O Carlinhos que falou aqui, ó Mande o Carlinhos se ferrar, tá bom? Já vou mandar, vou mandar Traz o Carlinhos aqui que eu quero Que eu quero dia a dia desafiar você Tem você e ele Eu quero desafiar com ele Tá bom Vitor Monteiro Fala boeta e carioca Vocês podem mandar um feliz aniversário E uns xingamentos Para a minha Vitória, por favor? Ah é? Somos muito fãs de vocês É uma criança, não pode O Charles e Confuso tem que mandar também Abraços Capriciem nos xingamentos, hein Bola Ela merece Todo carinho Vitória Minha querida linda princesa amiga Você é uma princesa de coração Abençoada por Deus Abraço Parabéns Princesinha Tudo de bom, filha da puta Não pode xingar ela Não, ele pediu Quem mandou? Foi o pai dela, né? Vitor Monteiro Foi o pai dela, né? Não sei Ele é o que? O pai dela Pai da Vitória Ele é o que? Corna Corna não Você vai querer mandar o pai dela Tomar no cu, né? O pai não Tem que xingar a Vitória Ah, vai nessa Desculpe Já xingou a Vitória? Nunca xinguei Xinga aí Vitória, me desculpe Mas infelizmente eu sinto muito mais Vitória, sua menstruada Puta Vitória Puta que pariu Vitória Olha só, mandou Eles mandaram xingar mais Vitória Foi ele que pediu pra xingar Tá Vitória, sua menstruada Feliz aniversário Boa, Charles Boa Vamos lá Christian BH